A Praça de Esportes Radicais Alexandre Oliveira abre o seu curso para iniciantes no skate. Além disso, no dia 30 de setembro tem um rolê da Lost e da Globe, aqui mesmo na Praça de Esportes Radicais, ao lado da rodoviária. Está pegando fogo aqui a Praça de Esportes Radicais. Com resultados expressivos em competições por todo o estado do Rio de Janeiro, os meninos de Teresópolis conseguiram mais uma vitória no skate. Agora a pista da Praça Alexandre Oliveira conta com uma escolinha para iniciantes neste esporte. Ivo Júnior, administrador aqui da Praça de Esportes Radicais Alexandre Oliveira e a escolinha de skate, né? A molecada aprendendo a dar o rolê certo, né Ivo? É isso aí, cara. A gente fez bastante esforço e agora através da ProSport, que viabilizou um patrocínio para os instrutores estarem aqui dando aula, a gente está com a escolinha aí toda terça e quinta, de 5 às 8 da noite. Está todo mundo convidado para vir, os pais trazerem os filhos, todo mundo que quiser aprender aí desde o iniciante, até o cara que já tem a prática de andar com skate, quer aprender uma manobra que ele ainda não sabe. Ele vem aí que Rodrigo Esquisito, Breno Cogumelo e Igor Mutum estão aí à disposição para ensinar todas as bases. Fera da nova geração do skate teresopolitano, Igor Mutum fala sobre essa oportunidade para a garotada dar aulas e fortalecer a cena da cidade com skatistas cada vez mais cascudos. Pô, isso aí a gente está tentando aí incentivar o pessoal que anda de skate, mas não sabe mandar nada. Aí a gente fala, pô, vem aprender, entendeu, com a gente, que a gente ensina o que for. Se estiver precisando, a gente dá uma força aí para o pessoal. E é muito difícil andar de skate, porque eu não sei andar de skate, é muito difícil. Não, que isso, não é difícil nada. Basta ter confiança em si mesmo e ir descendo tudo. Com o passado sombrio, onde era considerado coisa de vagabundo, o skate hoje é modo de vida para muita gente. Profissionais como Sandro Dias, o Mineirinho, Bob Banquist, entre outros, têm feito muito sucesso entre a classe média e não só entre os meninos. No meio do universo predominantemente masculino, a Maria Clara aprendendo a andar de skate, o que você está achando da pista aqui do esporte skate? Então, eu estou aprendendo agora e tal, mas eu acho bem legal a pista, o pessoal daqui, todo mundo, te incentivando sempre a aprender e tudo mais. Está sempre te dando uma força, se você cai, levanta e tal. E eu estou achando bem legal a pista. Com um importante evento marcado para o dia 30 de setembro, a praça recebe um novo gás, com a administração buscando fazer as últimas reformas em seus detalhes, para receber todo o estado do Rio no final do mês. O resultado da galera aí, eles mesmos pedindo para os organizadores de grandes eventos, vão vir aí agora fazer o evento da Loche e da Globe, que são duas marcas gringas, que vão estar aí dia 30 de setembro e também está todo mundo convidado. Grande campeonato aqui na nossa pista. Vamos ter atletas de outras cidades, outros estados? Claro, o estado do Rio de Janeiro vai estar em peso. Friburgo, Petrópolis, Magé, Guapi, a galera ali do interior do Rio de Janeiro, da periferia ali, Realengo, Madureira, vai estar todo mundo aí. Buscando formar novos atletas, sobretudo cidadãos, envolvidos com o esporte, a Praça Alexandre Oliveira luta contra o abandono das autoridades, com o esforço da sua administração e da garotada, que prestigia com mutirões e movimentos para seguir na radicalidade do esporte, competindo sempre. Música